E aí galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Play Guitar, beleza? Bom gente, é o seguinte, hoje eu vou tocar aqui um pupurri de pagode, piseiro em pagode Então a galera pediu e gostaram do meu último vídeo que eu fiz um pupurri de pagode E estou trazendo aqui pagode, só que músicas famosas aí do piseiro, tá bom? Se você gostar, deixa um like, se inscreva aí no canal e deixe sugestões de música aqui A música que você gostaria de ouvir no ritmo de pagode aqui no violão, tá bom? Então vamos nessa! Música 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 Bom galera, se você quiser aprender a tocar violão assim como eu aprendi, dá uma olhada aqui na descrição Se você gostou, se você gostou, se você gostou, se você gostou, deixa um like, coloque aqui nos comentários a música que você gostaria de ouvir aqui Seja muito bem-vindo aqui ao canal, eu sou o Cleidita, me siga nas redes sociais, tem o link aqui na descrição Tamo junto e assiste aqui na descrição, tamo junto e assiste aí no canal para ajudar Falou! Música Música Música